. 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 Estão dizendo que você ficou muito bonito sem um bigode, entendeu? Só com a barba. É um gato, né? Eu não gostei. Dá a impressão que você tá de ponta cabeça. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vamos lá, é... Bruno? Eu. Qual o nome do seu take no pedobook do Olavo? Vai ser Matheus Ian Costa. Mas a minha grande perca foi a minha hemorroida que foi retirada. A amiguinha dele. Na verdade, junto com a hemorroida eles arrancam um pedaço da gente, mas nada pra eles. Vale a pena, foi um dos melhores coisas que eu fiz na minha vida. Vai, 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 vai. Vamos lá. Não, mais sério. Mais sério, mais sério, mais sério, mais sério. Tenho que fazer o redball. Sério? Mas tá horrível esse barulho. Não, 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 não. Falo sério, falo sério, falo sério. Tô bêbado! Tô bêbado! Tô falando sério! Não, tô falando sério! Tô falando sério! Eu não sei então, filho de Santos Essa é minha voz mesmo, pô! Olha, você foi agressivo Você foi agressivo comigo, viu? Ai, que delícia, pô! Ai, que delícia! Ai, que delícia, cara! Ai, ai! Ai, ai! Caroto! Ai, ai, ai! 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 Ai, ai! Gostoso! Não adianta se vencer Com o café para te pegar Tem que ir comer Ura! Cê tá gostando? Eu tinha um sinal pra acabar com o rapido Isso é um sinal É isso que eu vou pegar o hangout Assim ó, obviamente você só vai fumar essa Eu sou louco que eu fumo essa chave sometimes Esse negócio tudo sometimes Não adianta abrir bebê Infelizmente ela é a maridinha da mãe Eu amo essa bruxinha Olha aí O cara perguntou pro Johnson Pra ver ou pra comer Se fosse pra ver eu não tava felado Não Se fosse pra mim e pra Tatiana Você não quer dar não né? Se for nós três juntos Quem sabe Opa! Tem uma chance Tem uma chance Tatiana, sinto muito Vou ter que te usar viu Tatiana Se você pegar um pote Um pote bem apertado Você faz o seguinte Você pega um pote bem apertado Você pega uma faca de manteiga Dá uma pressionadinha Uma leve pressionadinha E tenta abrir Vai ver que vai abrir fácil Dicas do Larcos também Eu sou o Samuel Homem Traz um canal de tutorial novo Eu sou o Samuel Homem